Casa cheirosa, sem mosca e sem mosquito. Você precisa fazer hoje mesmo na sua casa. É isso mesmo, pessoal. Depois dessa dica, a sua casa nunca mais será a mesma. Você vai pegar um recipiente e vai colocar 100 ml de água. Vamos precisar também do álcool. Aqui eu estou utilizando o de 46%, mas você pode utilizar o de sua preferência. Nós vamos colocar aqui 150 ml de álcool. Também vamos precisar de amaciante, tá? Você pode utilizar o de sua preferência, mas se possível, utilize um concentrado que o cheiro vai ficar por mais tempo, tá? Vamos colocar 100 ml. E para finalizar, pessoal, vamos utilizar um item que é indispensável, que é o cravo da Índia. Ele tem um cheiro muito bom, ele que vai ajudar a espantar os insetos, principalmente os mosquitos, tá? Ele tem uma substância incrível, chamada eugenol, gente. Isso aí. E as moscas, tá? Odeiam essa substância que exala aí do cravo da Índia, tá? Você pode colocar uma boa quantidade do cravo. Agora é só você mexer tudo muito bem. Aqui, pessoal, a nossa mistura, tá? Já está pronta. Agora nós vamos reservar ao lado, tá? E o que você vai fazer agora? Agora você vai pegar uma garrafa dessas aqui, tá? Na tampa você vai fazer uma cavidade, vai abrir. E aqui nós vamos pegar uma garrafa e vamos cortar ao meio, tá bom, gente? Feito isso, você vai pegar essa parte, tá? De baixo e vai colocar toda a nossa mistura, tá bom? Coloca toda a mistura aqui, tá, gente? E agora nós vamos ir com a outra parte e vamos encaixar dessa forma. Você vai pegar agora, pessoal, esses palitos de churrasco. Você vai cortar aqui na ponta, tá? E você vem e coloca aqui dentro da garrafa. Primeiro você molha essa parte aqui, tá? Muito bem. Depois você vai trocar, tá bom? E isso aí vai ajudar a exalar muito mais o cheiro. E olha só, pessoal, vai ficar dessa maneira. Olha só que bacana. Você já pode colocar nos cômodos da sua casa. Você também pode aproveitar esses podes aqui de fermento, tá? É só fazer a cavidade e fazer da mesma forma. Gente, é simplesmente incrível essa dica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu trouxe hoje, hein? Já me conta aí de qual cidade você está nos assistindo, tá bom? Eu vou amar saber. E agora é só você espalhar por toda a sua casa. Eu gosto de deixar no banheiro, na sala, no quarto, na cozinha, gente. Que eu sempre espalho aí pela casa toda. Principalmente no meu banheiro, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, escreva aí mosquito. Que eu vou passar para te mandar um grande abraço, tá bom? Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.